Fala Furiosos! Não fala Furiosos não, agora Marquinhos virou o rosto. Fala Furiosos, como vocês estão? Aqui é Marquinhos Furiosos trazendo pra vocês como time completo! Estamos na PGS, porra! Galera, hoje a gente vai fazer muita coisa. Esse é o primeiro vídeo, vão ser mais, tem dois vídeos. A gente vai mostrar entrevistas que a gente tem por aí. A gente vai jogar bastante coisa. Não fica só no Youtube. A gente vai colocar conteúdo no Facebook, no Instagram. Acompanhe nossas redes sociais. Toninho, o que vai ter nessa PGS de novo? Cara, a gente já deu uma olhada por aqui. Tem bastante coisa. Eu sei que eu quero formar um squad aqui. Descer um cacete na galera no Palfdure ali. Eu quero Palfdure! Tem Destiny também, que a gente ainda não jogou. O Forsake, é lá? O Forsake, não é Forsake. Restante nível 2, tem aqui. Vamos jogar. Tem bastante coisa legal. A gente vai trazer um pouquinho pra vocês. E muito mais depois, tá? Então, vindo a gente, vamos lá! Galera, encontrei uma pessoa aqui, que eu já conheço faz tempo. Trophy Hunter igual o Japa, vai jogar Resident Evil 2. Rafa, você já zerou esse jogo antes? Não. O que você tá esperando agora com esse novo jogo do Residente? A remasterização dele tá muito boa. A ansiedade viu pra jogar e tá top de linha. Ó, a gente jogou. Tenho um conselho pra você. Como todo Residente, economiza bala. Além disso, quais outros jogos aqui na feira que você tá ali com aquela hype, que você tá esperando sair o jogo pra jogar e, puta, vou zerar esse jogo. Preciso desse game. The Last of Us Parte 2, Hitman, Kindle Hearts 3, Call of Duty Blackout 4. Pra causar uma polêmica, Sony ou Xbox? Sony. É nóis. Valeu, galera! Tchau, táitena biraz, tchau! Tchau ne S e p Dash. Tchau. Tchau. Tchau, tchau e se s e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau!!! Tchau, tchau! Tchau..., tchau, tchau! Tchau, tchau! Continuando a nossa série de entrevistas, tô aqui com o Aldo Aldo já de longa data aqui, né? Bom rever essa galera Aldo, assim, a feira, BGS, games Sempre a gente quer ver alguma coisa nova Quais são os três jogos que você mais tá ansioso Que já tá assim, tem algumas demos aqui Que você tá afim realmente de jogar? Cara, e aí furiosos, beleza Um abraço pra todo mundo aí primeiro Obrigado pela oportunidade Eu na verdade, cara, tô ansioso aí pra jogar o Battlefield 5 O Assassin's Creed Odyssey também E o PES, né cara? Futebol também, sempre aí Todo mundo que gosta de game gosta de futebol, obrigatoriamente Aí é PES ou FIFA? Ah cara, eu prefiro PES E sobre BGS, essa aqui é qual BGS sua, já? Essa é a terceira BGS que eu venho No ano passado eu não vim Aí eu senti uma falta de acompanhar as novidades aí dos games Esse ano eu vim de qualquer jeito Eu tava já planejando isso desde o início do ano E eu vim muito pra ver também o estande da Xbox Que eu sou fã da marca Então eu queria dar uma olhada nos lançamentos deles lá também Legal, tá certo Aldo, muito obrigado Valeu Valeu, aí a gente vai continuando aqui Caipira Furioso Caralho Música 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 O que é isso? É, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa partinha aqui E pra encerrar, o que a gente viu aqui, Marquinhos? O que você achou da sua primeira impressão aí, Marquinhos? Galera, muito jogo top, bacana jogar em feira porque é outro ambiente Como vocês viram aí, é todo mundo pra cima, é uma coisa bacana A gente teve aqui o dia de imprensa, vai ter mais dias A gente vai tá aí, cobrindo todo o processo dessa feira Galera, acompanha a parte 2, que tem muito mais coisa pra vir E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri